Salve, salve Trop Reis e logo que eu na voz mais um videozinho que pediram aqui no canal né Troper De como fazer uma HTzinha, os itens que tem que usar, amuletos, skills e build né mano A build eu não vou passar a minha que eu uso na minha HT porque a minha build é minha build tá ligado Mas eu tô aqui com o meu MK e vou tá montando como se fosse a HT pra vocês terem uma noção mais ou menos de ponto e soul Então acompanha o vídeo aí porque quem fecha com nós fecha, quem não fecha meu parceiro Vai na flecha naquele speak tá ligado Então agora que bora Tropar Primeiro passo é fazer o Celestial que eu expliquei no vídeo passado, fazer os Reset, fazer a Arcana, todo aquele processo E agora eu vou mostrar pra vocês aqui então os itens, beleza? Vamos então começando com os itens de HT mano Basicamente os itens é o que? Atualmente aqui no servidor tá o TF né, então temos um Tigre de Fogo ali 150 Minha Arcana que eu tô usando nesse momento é uma 140 dano e 18 HP O Etna ele é 99 de dano e 10% de HP Capinha tá mais 15 O nosso selo ele está mais 9 né, com 100 de dano e 10% de HP O Arcano nível 3 com aumento de dano e 180 e o aumento de HP em 22% Aqui o Planeta a gente usa Marte que ele dá aumento de dano 100, te dá HP 22% e te dá 8 de Critical Na ABS a gente tá usando uma 45 dano e 30% HP Lembrando que a ABS ela dá mais HP também E o brinco é um titã que também dá dano e HP Beleza? Então desde a arma, toda essa volta de amuleto é tudo voltado em dano e HP mano Por que? Por que dano e HP? Porque a HT tem um HP baixíssimo mano Baixíssimo, se você botar pouco HP mano, vai entrar um mago e vai te destruir Certo? E agora eu vou falar um pouco mais dos sets pra vocês E vamos lá O setzinho então O peito eu tô usando um 4850 Certo? Com 44.5 de Critical A luva, eu tô usando nesse momento uma defesa e imunidade E tem uma dano e defesa né mano? Pra cotear físico Na calça a gente tá usando dano e defesa E na bota a gente tá usando dano e defesa também Lembrando que o set que eu tenho ele é de donate, certo? Ó, só pra vocês comparar aqui ó 75 defesa ali ó 4870 Ó Certo? Você pode adquirir esse set no donate Porque se você for fazer o set aqui no servidor Montar o set, não tem as barras mitreo Pelo que eu entendi O pessoal não achou as barras mitreo pra poder barrar Então o seu ADD vai ficar aqui ó 40... não, esse aqui é o mago Desculpa Deixa eu ver se eu acho aqui o dano Aqui ó, vai ficar 42.40 a armadura Sendo que você pode ter uma 48.50 Então isso no PVP X1 é uma vantagem bem boa Outra coisa da HT que é da hora É sempre você ter uma garrinha Apesar que nesse servidor você perde um K de destreza Quando a equipa agarra Deixa eu ver se vai perder aqui um K de destreza Acho que não É, aqui não teve mudança Mas depois no... Na paradinha de mostrar pra vocês ali Quando tiver com os pontos na HT ela perde um K Como aqui tá no TK não vai perder um K Mas lembrando que a garra sobe a defesa da HT Certo? Porque ela tem defesa a mais Certo? Do que o arco ou a outra arma que for usar Tipo duas balmas No caso que não é duas gaotes né Duas gaotes Então compensa fazer ela sobrevivência Vamos de skill da HT então HTzinho, skillzinho aqui Vou falar as skills pra vocês A barrinha de skill Que você deve pegar Pega todas as sobrevivências né Certo? Cuida os buffs Imunidade é muito bom Pra você não tomar aquele cancel Ela tira o cancel Da blackzinha Black não né Cancel né Black é black Cancel é cancel Os buffs Padrões aqui Na troca você vai pegar Ligação espectral Vai pegar escudo dourado Certo? Caso você usar pra um farmzinho Alguma coisa Você pode pegar explosão Ah é Que né Que eu não indico pegar explosão agora Assim Faz um charzinho físico Então com full força Daí aí pega explosão Que a explosão vai dar um dano bem bacana Você Embaixo aqui agora Indo pra última de captura Você deve pegar A evasão Você deve pegar A visão Você deve pegar Os olhos de águia Você deve pegar aqui A toxina Caso você equipe a garra Dá um hit de garra Dá pra intoxicar o adversário Lâmina E você também vai pegar A proteção das sombras Beleza? Aqui ó Proteção das sombras Aumenta a sua defesa Quando você possuir garras Então basicamente Essas aí São as skills mano Dá uma pausada Já anota direitinho Pra você não se perder O que você vai usar Na sua barra São seis buffs Da HT Que seriam eles O gelo Pra dar um congelar no cara A meditação A imunidade Vai usar A ligação Vai usar O escudo E vai usar a evasão Essa é a barra Lembrando que a oitava Sempre ativa por aqui Né? Deu Ativa aqui a ilusão E oitava aqui Meu parceiro Dá um Pra oitava Tá ligado? Que automaticamente Já vai correr pra lá Que aí eu vou botar um buffzinho aqui Só pra vocês verem aqui A pegada que a gente faz Deixa eu ver aqui Um Vou usar soul mesmo Só pra mostrar pra vocês Ó Ativei Vou clicar com o direito Olha onde é que vai cair Caiu aqui Porque não tava ativo lá Mas se tá ativo lá Assim ó Deixa assim a barra Meu parceiro É sucesso Tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho aqui Acho que eu não tenho mais Algum outro buff Só skills Só skills pra utilizar Mas a princípio ó Não vai dar pra usar agora Aqui a soul Ah Eu vou ter que pegar uma skill Pra poder bufar ali Pra mostrar pra vocês Calma aí Pra vocês entenderem melhor Aqui já vendo a prática já Vamos usar o samaritano mesmo Como Eu não tenho ponto Pra não distribuir ponto Né mano? Porque eu fiz só drop O char eu fiz só pra drop Tá ligado? Deixa eu Distribuir uns pontinhos aqui Pra pegar o buffzinho ali E mano Como é que vocês estão? Vocês gostaram do último vídeo? No último vídeo eu falei Como é que vocês chegam aqui No servidor Tá ligado? Então espero que tenham gostado Deixa aquele likezão Daquela compartilhada Com os cri Bora que bora né tropa? Naquele pique Segundo vídeo aqui já No id Magnus hein Corre aí tropa Não fica de fora Meu parceiro Que eu já falei pra vocês Cola comigo que é sucesso Vamos lá agora Vamos pegar aqui o buffzinho aqui Pra ativar Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Vou pegar aqui o samaritano Agora eu acho que eu consigo Comprar esse aqui Aí Vamos lá Olha lá Já foi direto já Ativei o samaritano Foi pra lá Só que o samaritano Ele vai dar uma Leve né Diferença Porque vai me dar um HP Vai me dar um HP agora aqui Mas vamos então De ponto meu parceiro Vocês viram que eu já tenho Meia 3 de crítico A HT ela depende muito de crítico O servidor ele sustenta Até 102 de crítico Então isso você sempre tem que ver Né No servidor Até qual é o máximo Que é taxado o crítico Pra você botar O máximo de crítico possível Na sua HT Tanto ela com arco Quanto garra Isso serve pra todo o id Meu parceiro Não só pra esse id aqui Então você vai começar A botar uns pontinhos de destreza Você vai começar a aplicar Os pontinhos de destreza ali Vai aplicar Mano Tá rolando evento hein Já falei pra vocês aí Já rolou shortzinho meu Fazendo evento E o evento Tá dando O item VIP De retorno de habilidade Meu parceiro E isso aí Olha É gostosinho hein Mano Tem um retorno de habilidade Pra você tá testando Suas builds hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Turururururu Aqui não vai pegar O 102 de crítico Mano Porque eu tô de T De De TK Tá ligado Então o TK não vai pegar 102 de crítico Nem adianta Eu testar muito Mas mais ou menos Por aqui assim Ó Vai mais ponto, peraí Ali pela casa dos 9 Aqui assim Na coisa, na HT, mano Pega a parte dos critical Certo? Pega os 102 de critical Mais ou menos por aqui E o HP, meu parceiro É mais ou menos por aqui também, ó Lógico que eu tô bufado aqui agora, né? A gente tá bufadinho Mas, mais ou menos, mano O HP é por aqui assim, ó Deixa eu ver quanto é que vai pegar de HP lá Ó o lag Pode nem distribuir os pontos direito, hein? Opa! Voltou, 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 voltou Eu deixo mais ou menos aqui assim, ó O HP, tá ligado? Bota mais destreza Vamos ver quanto é que a gente vai ficar de HP agora certinho ali Olha lá, ó 136, mais ou menos é isso aí, mano HT pega, tá ligado? Daí a Soul com a Soul Vai dar ali um 190 Basicamente quase 200 Beirando 200 de HP A Soul agora A gente vai lá em L e eu vou mostrar a Soul pra vocês Lembrando que esse servidor aqui É um servidor PVP Então, os itens, né? São elevados a mais 15 Então, não dá pra comparar no servidor médio No médio, no Arte É outra build que se faz É outro processo Aí você tem que usar o 37 Um servidor médio Porque daí é um servidor que não tem tanto rate, né? Mano, a HT tem menos HP também Mas nesse servidor aqui Em servidores PVP Geralmente a gente usa Essa Soul aqui Essa Soul mesclada Que são de três corais Certo? Que seriam ela Aumento de agilidade E aumento de cons Então você já vai ter um bom porcentual aqui De destreza e cons, né? Que a agilidade é a destreza Então nisso você já vai estar altivando a Soul A Soul Você vai estar ali chegando ali na casa Ali nos 18, 20k ali Fácil, tá ligado? E aqui vai subir ainda mais alguma coisinha aí, mano Vai subir uns 2k, 3k Tá ligado? De HP E nisso em pontuação Em 2, 3k aqui sobe bastante também Beleza? Então vocês já fiquem espertos aí Já fiquem ligadaços De como transferir seus pontos Falamos da Soul Falamos dos itens Falamos das skills Faltou alguma coisa? Vou falar um pouquinho dos pets Então pra vocês aí Fala dos pets, né mano? HT Contra char físico Contra char físico Ela vai usar O que dá evasão O pet negro Que dá evasão Certo? Aqui os dois pets dão Ambas coisas, ó Mas pelo certo do certo seria Tu usa um pet negro Tu vai usar O Svald Certo? E depois se for contra mago Você pode estar optando Daí pelo sleep Mas ambos aqui Têm imunidade 18 Certo? Então você tem que ver isso Tipo o unicórnio aqui Tem 16 de imunidade O andaluz tem 32 Já o anda N Não tem a imunidade Pra vocês entenderem um pouco melhor Porém, ó O dano é o mesmo Que você ganha Porém você vai ter 8% de evasão Foi contra um char físico Equipou o anda N Equipou o char do pet do lado escuro Foi contra o mago Equipou o andaluz B Pra ter mais imunidade E resistir mais as pancadas Porque A resistência sobe mais Beleza? Então essa é mais uma dica aí De HT Pra vocês ficarem ligadaços Basicamente, meu parceiro Jogar de HT Depois só te falta dedo Depois de ter visto esse vídeo Até o final Já deixa aquele like Compartilha com os cria Porque eu, mano Pifei a HT pra vocês, mano Não tem Só se vocês me largar o ano e desce Que eu jogar na conta de vocês Tá ligado? Não tem como, meu cria Forte abraço pra geral Um beijão no coração de todos Mano, até o próximo vídeo Se liga só que vem coisa boa por aqui, hein E deixa nos comentários aí, mano Qual outra classe Que você quer saber de build Quer saber também de skills De equipes, tá ligado? Naquele pique, então Que eu vou estar trazendo pra vocês Um beijão no coração de todos